Já antecipo para você, que eu sei que você vai me perguntar o meu palpite, o meu palpite é que o Bayern será campeão, acho o Bayern melhor que o PSG, não apenas naquilo que chama mais atenção no jogo coletivo, sem depender tanto de individualidades como depende o PSG, mas também porque individualmente, se você comparar, tirando duas posições, o time alemão é melhor que o time francês. Então, eu não afasto, obviamente, a possibilidade do PSG vir a ganhar. O Lyon mostrou no começo do jogo, ao perder três gols em 15 minutos, que podia dar um calor para o Bayern, embora eu imagine que, mesmo que tivesse saído na frente com o correiro do jogo, os alemães virariam, porque esses, sim, não desistem nunca, mas estou com muita expectativa para esse jogo, e, de fato, agora, após a volta do futebol, lamentando muito, muito que esse jogo seja disputado com o estádio vazio, porque esse era jogo para 300 mil pessoas no estádio. ser um jogaço de futebol, certamente vai ser um jogo marcante, que entrará para a história das decisões da Champions, grande expectativa, não penso noutra coisa, ainda bem que tem NBA para me distrair, e agora tem NBA às duas da tarde, às quatro da tarde, às sete da noite, às dez, então, vai me ocupando o meu tempo, mas estou com muita expectativa por ver esse jogo, e, quem sabe, seja o jogo que marque definitivamente a entrada do Neymar na vida adulta, e isto não é um elogio. Deixar claro, é um absurdo que, aos 28 anos, a gente ainda tem expectativa de que ele definitivamente se mostre amadurecido, mas torço para que isso aconteça. Qual?